Você sabia que postar no Instagram no horário certo aumenta o alcance das suas publicações? Mas será mesmo que existe um horário para postar? Eu vou te trazer uma analogia muito interessante. O Instagram é como se fosse uma praia. As pessoas acessam em diferentes horários com intenções totalmente diferentes. As pessoas acessam o Instagram em horários diferentes. Algumas quando estão tomando café, outras na hora do almoço, outras no horário da tarde quando estão no horário de descanso, outras depois que chegam no serviço, são horários totalmente diversificados. O que dá certo para uma pessoa, às vezes, não pode dar certo para você. O importante é conhecer seu público e ir testando os horários que mais funcionam para você. E agora, para comprovar que não existe um horário ideal, comenta aqui para mim qual horário que você está vendo esse vídeo.